E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês um teste com 10 mineradores diferentes Utilizando apenas um tipo de placa de vídeo igual, com o mesmo tipo de memória Mesmo overclock, tudo igualzinho, mostrando as barras, inclusive Da progressão de shares feito acumulativo Cara, esse foi um trabalho sensacional que o Breno fez O Breno, mago das planilhas aí, que todo mundo conhece Que tem uma planilha massa pra caramba pra definir Qual que era a melhor placa de vídeo do Momentus Qual que é a melhor moeda pra se pagar com a placa de vídeo escolhida E ele fez esse trabalhinho aí pra gente, pra eu mostrar pra vocês aí Pessoal, tudo começou depois daqueles testes que a gente fez lá, preliminares Pra ver qual que era o minerador que fazia mais shares Ou utilizando a API própria de cada minerador Ou utilizando a API da pool Que essa rig tá conectada, que tá trabalhando Ali direto com a pool, você já tem o shares que está sendo enviado Diretamente mesmo, sem dúvida alguma E aí a gente começou a pesquisar qual que seria o melhor minerador E eu e o Breno entrou no Macau aí, a gente tava pesquisando E achou o site aqui conhecido que é do site do HiveOn Que é a pool de mineração do HiveOS Onde ele lista quais são os mineradores mais utilizados E galera, pasmem a quantidade de minerador que tem E colocando ela aqui em ordem Vocês podem ver que o NB Miner é o minerador mais utilizado Depois vem o T-Rex e olha isso aqui Phoenix Miner como terceiro maior minerador Chega a ser até impressionante Então, eu e o Breno foi lá Então, ô Breno, vamos pesquisar aqui Quais são os mineradores que dá pra colocar em um tipo de placa só Porque ele tem 10 placas de vídeo iguais Todas são 1660 Super com memória Hynix Então, a gente colocou uma placa em cada minerador E deixou rodando aí por 100 horas E olhando essa lista enorme aqui de mineração A gente foi pegando todos os mineradores possíveis Que mineram o algoritmo ETHash E também com placa de vídeo da NVIDIA Então, por exemplo, o Team Redminer não pôde ficar nesse teste Porque não faz sentido algum Assim como ASIC Miner, XM, RIG Que são para CPU Pois bem, ele me deu acesso aqui na RIG dele Pra monitoramento apenas E aí você pode ver se Ah, Berna, que 100 horas o que, cara? Só tem um dia e 22 horas de mineração de uptime Mas calma, a gente tá mexendo com um cara que é fera No gerenciamento de dados O Excel dele fez todo esse processo Todo esse trabalho Porque pra você ter um uptime aí de 100 horas É bem difícil mesmo Mas ele conseguiu fazer de uma maneira assim Massa pra caramba Utilizando a API da FlexPool Importando a API da FlexPool E fazendo a somatória Então, vamos dar uma analisada aqui Que todas essas placas são com memórias Hynix Mantendo o mesmo overclock Com a memória negativa E na RIG 2 aqui dele também Porém, temos uma Micron aqui Que não foi colocada no teste Inclusive, ela tá com Gminer repetida aqui Então, ela não foi colocada nesse teste E é uma outra carteira, inclusive Essa foi a planilha que o Breno fez Com toda uma configuração Que puxa lá da API da FlexPool E faz uma somatória Por quê? Na API da FlexPool Assim como outras APIs também Que eu fui consultar lá A CrazyPool também faz isso A Hero Miners A EtherMine também Só soma as últimas 24 horas De share válidos Inválidos e obsoletos De cada worker, né? Ou seja, de cada minerador Que cada worker é um minerador aqui Nessa carteira Então, como a gente vai fazer Uma somatória desses dias todos A planilha dele fez essa somatória Pegava qual que era o valor atual E diminuía pelo valor que já estava somado Então, a cada momento A cada X tempo Ele fazia essa somatória E ficou assim, cara Sensacional Eu parei já de rodar um bom tempo Não deu as 100 horas aqui Porque foi rodado lá na planilha dele Na casa dele Depois ele exportou pra mim Mas até esse momento Dá uma olhada Quantas linhas? Já tem mais de 10 mil linhas Isso que não foi as 100 horas, hein? Olha a quantidade Aí você vai ver Que vai parar aqui nos 600, 700 shares Aqui nessa coluna D E vai ficar nesse momento aí Só que na somatória Na linha K Ele está fazendo a somatória dos shares Que vai valer para o nosso teste E aqui foi colocado numa coluna Todos os dados Então ele estava puxando a cada hora Ele puxava quantos shares Que cada minerador fazia Pra depois compilar isso tudo E fazer esse gráfico belíssimo De andamento Que eu quero mostrar um pouco pra vocês Comentar contigo também E depois eu vou deixar aí Uma música tocando E vocês acompanharem As 100 horas seguidas O Breno utilizou esse site aqui Que é o Flourish Studio Que é onde você coloca Os dados O tempo E aí começa a correr Essas barrinhas aí Que fica bem bacana É como se fosse uma batalha aí De um campeonato Quem vai chegar primeiro Com uma maior quantidade No caso Dessa barrinha aqui De shares Então eu só vou dar uma olhada Pra vocês aqui Deixa eu pular aqui Pras 12 horas Nas 12 horas O T-Rex Estava vencendo lá Todos Beleza Estava lá em primeiro A gente sabe que o T-Rex É muito bom O G-Miner Péssimo né Porque eu fiquei surpreso Como o G-Miner Foi ruim Nesse tipo de teste Aí eu vou passar aqui Pras 24 horas O T-Rex Continuando lá Em primeiro Bacana Deixa eu passar aqui Pras 48 horas E vocês olhem Impressionante O Fênix Miner Já dando a cara Aqui pra cima E aí deixa eu vir aqui Pra 72 horas O Fênix Miner Em segundo O Fênix Cara Vocês acreditam nisso? Que era um minerador Que o próprio HiveOS Não recomenda Um minerador Que todo mundo fala Assim Ah ele infla resultados Ele infla os shares Reportado a pool Tudo bem Ele pode fazer isso tudo Mas se ele entregar Os shares Para a pool Ou seja Como a gente extraiu Esses dados Direto da API Lá da Flexpool E pegando Quantos shares Que ele fez Isso não tem como mentir Isso não tem como Você passar pra frente Isso não tem como Você mudar O número De shares válidos Porque Assim que a gente Faz a mineração A gente ganha Com base Em número de shares Enviado Para a pool E Nas 72 horas O Fênix Mine Estava em segundo Mas pra você Acompanhar todo o teste Você vai ter que ficar Até o final Nesse vídeo Que eu vou começar O teste agora Então Muito obrigado Por ter assistido Se inscreve aí Dá um like E acompanha o teste aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.